O Censo do IBGE abriu 200 mil vagas de trabalho temporário em todo o país, tá? E aqui no Estado tem, hein? São 7.500 vagas só pra Santa Catarina. Vamos voltar a falar ao vivo com o Maicon Costa? Ele tem mais informações pra gente? Maicon? Exatamente, Sabrina. Aqui na região norte são mais de 770 vagas disponíveis. São duas funções, para recenseador e agente censitário. Essas oportunidades são para Joinville, São Francisco do Sul, Araquari, Barra Velha, Garuva e Itapuá. Os salários variam de R$ 1.700 a R$ 2.100. O candidato pode fazer a inscrição pela internet. O site é sebrasp.org.br. Eu vou repetir, sebrasp.org.br. Pago uma taxa pra fazer a prova. E lá no site também tem mais informações sobre cargo horário. E dá pra fazer também uma simulação de salário. Porque de acordo com o IBGE, a remuneração varia de cargo pra cargo. Essas vagas são temporárias. Mas a boa notícia é que existe a possibilidade de renovação de contrato. É uma boa oportunidade pra quem quer começar 2021 com o pé direito, né, Sabrina? E como o Maicon tá aí, ó, gente, é chance, oportunidade de trabalhar. Pra quem às vezes tá naquela angústia, tem oportunidade. O Maicon trouxe ao vivo as informações pra gente.